O diabo vai tentar te intimidar, mas não mude a sua posição. O diabo vai tentar criar situações, mas não mude a sua posição. O diabo vai insistir com a proposta. Você já disse não pra ele, você já renunciou aquilo que a Babilônia te ofereceu. E mesmo assim, ele vai bater na mesma tecla com a intenção de destruir a sua vida e corromper a sua essência. Você já disse não pra ele, você já renunciou a proposta da Babilônia. E mesmo você dizendo não pro teu inimigo, ele vai bater na mesma tecla, ele vai insistir com a proposta. Vai te oferecer mulheres, vai te oferecer dinheiro, vai te oferecer fama, vai te oferecer casa, carro. Vai te dar muitas circunstâncias que vão parecer bons aos seus olhos com a intenção de manchar a tua essência. Porém, não se esqueça do que está escrito em Tiago. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a essas propostas e você vai vencer a intenção que o seu inimigo tem de te atacar e destruir a sua vida.